Olá a todos! A história de hoje, a história do sábado como já, foi inspirada por este livro. E, na verdade, é uma história que conta sobre uma experiência que o autor deste livro, Dan Ariely ou Dan Rale, nunca sei como dizer, fez e também, se por alguma razão, se por acaso está a fazer compras ao sábado ou ao domingo, ou seja, a história até o fim, porque explica muito bem como nós fazemos a escolha. E, muitas vezes, realmente nada de forma racional. Então, o que aconteceu? Imagine dois tipos de chocolates. Um chocolate, nesta experiência, foi o Lindt. Lindt é um chocolate muito bom, um bocadinho sofisticado. E o outro chocolate que eles usaram na experiência era o Hershey's Kisses. É um chocolate, digamos, das massas que se compra no supermercado. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram, eles escreveram na faculdade, que é um chocolate por pessoa. As pessoas chegaram e viram dois pratos. Chocolate Lindt, chocolate Hershey's Kisses. Chocolate Lindt custou vinte e cinco cêntimos, que já a partida custou muito menos metade do preço do que se eles fossem comprar no supermercado. e o chocolate Hershey's, um cêntimo. Qual foi a escolha das pessoas? Mais que metade, ou seja, setenta e tal por cento, preferiam comprar chocolate Lindt, que custou vinte e quatro cêntimos mais do que Hershey's Kisses, e apenas trinta e tal. Então, escolhiam o chocolate, digamos, mais barato e de menos qualidade. É verdade. Ok. O que eles fizeram a seguir? Eles reduziuam o preço de cada chocolate por um cêntimo. Significa que o Lindt, um bom chocolate, passou a custar apenas vinte e quatro cêntimos e o outro passou a custar zero. Gratuito. Free. Desta vez, quando as pessoas foram convidadas a escolha um chocolate, qual foi a escolha? Hum, surpreende-se. As pessoas optaram por chocolate gratuito, sabendo que é de menor qualidade, é um chocolate que se calhar elas não gostam, mas por ser gratuito, optaram por um chocolate gratuito. A teoria da economia clássica diz que, já que a diferença no preço entre um e outro chocolate é a mesma, então, o resultado vai ser o mesmo. Mas não é, porque esta teoria não tem em conta tudo o que vem gratuito. Depois, elas pensaram, hum, mas se calhar quando é gratuito, vinte e quatro cêntimos, as pessoas não queriam tirar moedas, preocupar-se com isto. Hum, vamos pôr a mesma escolha logo na caixa quando os estudantes compram o seu almoço e pagam com cartão. O resultado foi igual. De vinte e cinco cêntimos para um cêntimo, as pessoas preferiam chocolate vinte. Quando o preço for reduzido de vinte e quatro para gratuito, a maioria das pessoas preferia algo gratuito. Qual é o perigo disto? é porque muitas vezes nós caímos neste gratuito e comprámos algo de que gostamos menos, comprámos algo de menor qualidade ou às vezes ficámos com algo de que não precisámos. Por isso, se hoje ou amanhã estiver a fazer compras no supermercado e depois também, pense bem como é que vai fazer a sua escolha e se vier que alguma coisa é gratuita, pense bem se realmente precisa desta oferta gratuita e se não está a perder na qualidade daquilo que está a comprar. Bom chá, boas compras no supermercado e tenha cuidado com a forma como faz as suas escolhas.